Oh, dende, dende, maré Oh, dende, dende, maré Dende, dende, dende Oh, dende, dende, maré Dende, dende, dende Oh, dende, dende, maré Pescado já vai pro mar Vai de ponto com maré Procurando cheque, si bom Com fome e baiana que Oh, dende, dende, dende Oh, dende, dende, maré Pesca de maré, dende Oh, dende, dende, maré Dende, dende, maré Pesca de maré, dende Oh, dende, dende, maré E baiana pescar o peixe Pescado do chuma Pois enterou na muteca Dende, não pode faltar Oh, dende, dende, dende Oh, dende, dende, maré Oh, dende, dende, maré Dende, maré, dende Oh, dende, dende, maré Oh, dende, dende, maré Tchau, tchau.